Ontem, ali na Avenida Carlos Uguinei, a guarnição foi acionada para fazer a captura de um animal silvestre, que estava na residência de uma senhora lá. Ao chegar no local foi constatado que era um tamanduá mirim. Foi utilizado o cambão e a caixa de captura, né, para fazer o transporte do animal com segurança. E após a captura o animal foi solto em seu habitat natural. Cada vez mais, Alves, os animais aparecendo, e dessa vez até no centro da cidade. Positivo. Já capturamos aí diversas serpentes, jacarés, tamanduás, porco-espinho. Devido às chuvas aí também, né, o animal acaba querendo se abrigar aí nas residências próximas. E também devido ao desmatamento, né, a degradação aí do meio ambiente, o animal acaba tentando se refugiar no perímetro urbano. O interessante é que a comunidade está sendo consciência e não machuca, não fere o animal. Exatamente, independente se seja uma serpente, seja um mamífero, né, a importância é não machucar o animal, não tentar matá-lo. Para que ligar para 193 aqui nos bombeiros, para a gente poder estar colocando eles no habitat natural. Telefone de emergência, urgência e emergência, corpo de bombeiros, ligar 193 ou no funcional que vai estar aparecendo na telinha para vocês aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho